Amanhã. Essa noite, nós vamos roubar o banco. Milhões de dólares vão desaparecer. Um, dois, três, dois. Num passe de mágica. Alerta geral, estão todos apostos. É sim! Vai ser um truque de mestre. Ele não adora um truque de mágica. Na sua tela quente. Não adora um truque de mágica.